Ver o dia amanhecendo Eu vou logo percebendo Que mais uma vez A vida se fez A olhar pela janela Ver o quanto a vida é bela E nada a dizer Somente agradecer O sol vem com seu brilho Segunda-feira Queremos iniciar bem a nossa semana Com você Que está conosco aqui na TV Evangelizar O Bom Dia Evangelizar Um bom dia a você Que já está indo para o seu trabalho Nesta manhã Um bom dia a você que está no café da manhã Na sua casa Um bom dia a todos que estão no período de férias Recesso escolar Neste mês de julho Queremos acolher nesta manhã No Bom Dia Evangelizar Todos que estão conosco Aqui pela programação da TV Evangelizar Hoje, segunda-feira Um dia dedicado ao Espírito Santo de Deus E queremos que neste dia Todos nós Peçamos as inspirações Do Espírito Santo sobre nós Para que de fato Possamos verdadeiramente Cumprir os ensinamentos do Senhor Em nossa vida Em nossa caminhada Um bom dia a você pai A você mãe Um bom dia aos jovens Um bom dia a todos que estão também Nas empresas Nos acompanhando neste momento Um bom dia a todos que estão nos hospitais Nesta manhã Você é o nosso convidado especial Nesta segunda-feira Pedindo a presença do Espírito Santo Sobre nós Dar um bom dia também ao Galo Joaquim Bom dia Galo Joaquim Deus abençoe a todos nós Que estamos na programação da TV Evangelizar Quero também dar um bom dia Ao Júnior que está conosco Nesta manhã Animando conosco Bom dia Evangelizar Bom dia Júnior Bem-vindo Deus te abençoe Seja bem-vindo nesta manhã Sempre uma alegria Está por aqui padre Alegria nossa Estar conosco Nesta manhã Você animando As nossas manhãs Aqui no Bom Dia Evangelizar Mas também Meus irmãos e irmãs Dizer a você Que precisamos começar bem esta manhã Começar bem este dia Rezando Pedindo a intercessão De todos os santos e santas de Deus Mas de modo particular Rezar Pedindo a intercessão de São Bento Para que a nossa semana Seja abençoada Para que a nossa segunda-feira Seja abençoada Pela intercessão De São Bento Rezar por você Que está em casa Rezar pelos nossos idosos Acamados Rezar pelos nossos jovens Que estão conosco Pela TV Evangelizar A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe Coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo O teu veneno A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe Coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo O teu veneno A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe Coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo O teu veneno Pela intercessão De São Bento Possamos receber As graças necessárias Para esta semana Todos os males Tudo que não presta Seja retirado Extirpado Da sua vida Dos nossos caminhos Mas também Pedir a intercessão De São Francisco de Assis Que nos proteja Nos guarde E nos defenda E eu convido você A rezar comigo Esta oração Senhor Fazer-me instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensas Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe Perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Amém Cantando Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça a minha voz Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça a minha voz Já não quero O que não te agrada Renuncio O que nos afasta Sopra Sopra Dos quatro cantos Espírito Santo E enche o meu coração 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 É nesta semana que nós estamos iniciando Como dizia esta música para nós O Espírito Santo vai soprar sobre nós nesta semana O Espírito Santo pode nos alimentar nesta semana Começando a semana com o pé direito Para isso a necessidade de pedirmos a presença de Deus Por isso que eu peço a você Prepare a sua Bíblia Exatamente isso Pegue a sua Bíblia na sua casa E abra em Marcos capítulo 1 Versículos do 40 ao 45 Marcos capítulo 1 Versículos do 40 ao 45 Nós vamos trabalhar este texto Nesta semana Neste dia Propriamente dito Para refrescar a nossa mente Para tirar as nossas doenças espirituais Para que possamos levar adiante Nossa vida Nossa caminhada Mas hoje meu irmão e minha irmã Nesta segunda-feira Dedicada ao Espírito Santo de Deus Temos uma programação especial a você Mas também dizer a você Que permaneça conosco aqui na programação da TV Evangelizar Você já pode ligar para nós E enviar as suas intenções Para este dia Dedicado ao Espírito Santo de Deus Queremos acolher Sua intenção Sua prece Seu pedido Para que o Senhor Na sua infinita misericórdia E motivados pelo Espírito Santo Possamos beber Das graças necessárias Para a nossa vida E para a nossa caminhada E hoje Como já falamos É um dia dedicado Ao Espírito Santo de Deus Aqui na programação da TV Evangelizar Estamos apenas começando a semana E hoje Neste dia 15 de julho Falamos com você ao vivo Hoje É dia de São Boa Aventura Bispo e Doutor da Igreja Peçamos hoje A intercessão de São Boa Aventura Por todos nós E hoje também É o dia nacional dos clubes Você faz parte de algum clube? Você torce também para algum clube? Você faz parte de um clube na sua cidade? No lugar que você mora? Hoje Dia nacional dos clubes Aqui em nosso Brasil Também hoje Dia do Pecuarista Deus abençoe a todos os pecuaristas Que produzem alimento Produzem proteína Carne para nós Deus abençoe a todos os pecuaristas Fazendeiros Que cuidam dos animais Para a subsistência E sobrevivência E sobrevivência humana Não somente do Brasil Mas do mundo Não sei se você sabe O Brasil É um grande exportador De carnes Então Deus abençoe hoje A todos os pecuaristas Do nosso Brasil Também hoje Dia mundial Das habilidades Dos jovens Deus abençoe os nossos jovens Com as suas habilidades Os nossos jovens São agraciados por Deus E precisamos sempre Acolher os nossos jovens Deus abençoe hoje O dia das habilidades Dos nossos jovens E hoje Dia do homem Sabemos que temos O dia da mulher Dia das crianças E hoje Dia do homem Deus abençoe A todos os homens Do mundo E também Do nosso Brasil Essa data Tem este Objetivo De conscientizar A população Masculina Sobre os cuidados Que devem ter Com a sua saúde Querido homem Você tem cuidado Da sua saúde Da sua saúde espiritual Da sua saúde física Da sua saúde mental Se cuide Se ame Deus te ama Deus nos ama Mas precisamos Nos cuidar Por isso Deus abençoe a todos Os homens Do nosso Brasil Deus abençoe a todos Os homens Do mundo Inteiro Também hoje Aniversário De Juazeiro Da Bahia Galo Joaquim Deus abençoe a todos De Juazeiro Da Bahia Hoje Contemplando 146 anos De emancipação Política Deus abençoe a todos De Juazeiro Da Bahia Mas também Aniversário De Irati Aqui do Paraná Galo Joaquim 117 anos De emancipação Política E esta imagem Que você vê No seu televisor É de fato A imagem De Nossa Senhora Das Graças Há pouco tempo Era a maior Imagem De Nossa Senhora Das Graças Do mundo Deus abençoe A todos De Irati Nesta manhã Aqui No Bom Dia Evangelizar Vejam meus irmãos Que benção Este pensamento Que nos traz Pela rede De comunicação Universal Da internet Pensamentos Positivos Você começou A sua manhã Com pensamentos Positivos Esta é a nossa Proposta Do Bom Dia Evangelizar De hoje Como nós Acabamos de ver Pensamentos Positivos Alimentam Atitudes Positivas Pensamentos Positivos Alimentam Atitudes Verdadeiras Para a sua Vida Para a sua Caminhada Por isso Que hoje No Bom Dia Evangelizar Nós queremos Trazer a você Pensamentos Positivos Também pela Palavra de Deus Que vamos Refletir Ainda hoje Aqui no Bom Dia Evangelizar Mas dizer a você Meu irmão Minha irmã Como você bem sabe A obra Evangelizar Como todo Tem a sua Madrinha A sua Intercessora E amanhã É dia dela Galo Joaquim Dia de Nossa Senhora Do Carmo Aqui Na obra Evangelizar É preciso Na TV Evangelizar E amanhã Nós temos Uma programação Especial A você Por isso Que sempre Convidamos A você A ficar Conosco Aqui na TV Evangelizar Amanhã Dia de Nossa Senhora Do Carmo Como você Vê no seu Televisor A TV Evangelizar Tem uma Programação Especial A você Sete e meia Missa Com o Padre Jair Aqui no Santuário Nossa Senhora De Guadalupe Meio dia Missa Com o nosso Querido Padre Manzotti Dezesseis horas Santa Missa Santa Missa Com Dom Paulo Jackson Direto da Basílica Nossa Senhora Do Carmo Em Recife Dezessete E quarenta e cinco Teremos o Especial Da Madrinha Da Obra Evangelizar Fala Mãe Dezoito e cinquenta Um documentário Exclusivo Para todos Nós Aqui na TV Evangelizar Sobre Nossa Senhora Do Carmo E às dezenove Horas A Santa Missa Com o nosso Querido Arcebispo Dom Perusso Direto do Santuário De Nossa Senhora Do Carmo Aqui em Curitiba Então Temos aí Esta programação Amanhã Especial A você Dedicando Um dia Intenso Não somente Ao Novenário De Jesus Da Santa Chagas Mas também A Madrinha Da Obra Evangelizar É preciso Então você É o nosso Convidado A permanecer Conosco Aqui na TV Evangelizar Mas também Dizer Galo Joaquim Vamos tomar Um café Especial Nesta manhã O diretor Disse Galo Joaquim Que este café É o melhor café Do estado Do Paraná E de fato Júnior Vou servir Aqui o Júnior Galo Joaquim Com este café Quentinho Que a produção Da TV Evangelizar Nos deu Nesta manhã Vamos tomar Este café Júnior Brindar A vida Brindar Os pensamentos Positivos Começar A semana Com este café De forma Positiva Para nós Que delícia Galo Joaquim Este café Vamos tomar Júnior Este café E vamos Agora para um Breve intervalo Imagens De Juazeiro Nesta manhã Nesta manhã Da Bahia Deus abençoe A todos De Juazeiro Que nos ouvem E veem Nesta manhã Com o nosso Querido Júnior Cantando Para nós Com o arcebispo De Juazeiro Dom Valdemiro Que Deus abençoe E a todos De Juazeiro Da Bahia Nesta manhã Nos acompanhando Pela TV Evangelizar O que já chorei Demais Hoje me sinto Mais forte Mais feliz Quem sabe Eu só levo A certeza De que muito Pouco Eu sei Ou nada Sei Conhecer As manhãs E as manhãs O sabor Das massas E das maçãs É preciso Amor Pra poder Pulsar É preciso Paz Pra poder Sorrir É preciso A chuva Para Florir Voltamos Com imagens De Irati Aqui do estado Do Paraná Deus abençoe A você De Irati Que está conosco Nesta manhã Pela TV Evangelizar Canal Digital Deus abençoe A todos Que estão Conosco Em Irati Nesta manhã A agradável De segunda Feira Hoje também Aniversário De Irati Pela sua Emancipação Política Deus abençoe 117 anos De emancipação Política De Irati Deus abençoe A todos Vai aumentar Nossa solidão Profetas Profetas Vem Prometem Mas Pra quem Disseram Amém Mas Tempos Tão globais Em seus Poréns Nada Virtuais Já se Escrever Que Valsos Messias Com Novas Magias Vamos Ver Não Há Crença Sem Que bom Esta semana Começarmos Bem Aqui na programação Da TV Evangelizar Com Você E Para Você Começar Com Você E toda Esta Programação Foi Feita Para Você Para Juntos Iniciarmos Bem Como Já falamos No bloco Anterior Começarmos De forma Positiva Com Pé Direito Esta Semana Por isso Nosso Abraço A todos Vocês Nesta Manhã O Nosso Abraço A todos Que Estão Conosco Também Por Todo Brasil O Nosso Abraço A todos Aqueles Que Estão Nas Comunidades Brasileiras Dos Estados Unidos Manda Um abraço Para Eles Também Galo Joaquim Para Todos Que Estão Conosco Nos Estados Unidos E Já Mandaram Um Oi Aqui Também No Facebook Da TV Evangelizar Deus Abençoe A Você E Hoje Nós queremos Também Fazer Um Convite A Você Um Convite Especial A Uma Viagem Especial E Uma Viagem Maravilhosa Juntos Com a TV Evangelizar E a Peregrina Brasil Conhecer A Turquia Com Padre Douglas Pinheiro Será Em Dezembro A Peregrinação Pelos Caminhos De São Paulo Vai Te Levar Para Mais Perto Dos Lugares Sagrados Da Turquia Grécia Onde Se Propagou A Fé Cristã Viaje Junto Com Padre Douglas Numa Parceria Da TV Evangelizária Peregrina Brasil Quinze Dias Serão Esta Viagem E De Fato Uma Inesquecível Experiência De Fé Em Dois Países Que São Verdadeiros Patrimônios Históricos Gastronômicos E Culturais A Saída Você Vê No Seu Televisor Dia Dois De De Dezembro Venha Conosco Peregrinar Neste Telefone Você Pode Então Reservar A Sua Passagem Para Esta Viagem Abençoada Juntos Com Padre Douglas E Dizer A Você Que Hoje Toda Programação Como Já Bem Falamos É Feita Para Você E Quero Fazer Um Convite A Você Você Já Preparou A Sua Bíblia Se Ainda Não Vamos Esquentar Aquecer O Nosso Coração Aqui Em Curitiba Hoje Por Volta De 11 Graus Não Sei Qual A Temperatura Da Sua Cidade E Queremos Hoje Meditar Esta Palavra Que Nos É Proposta Propostas De Deus Propostas Do Senhor Para Nós Para Juntos Tirarmos Ensinamentos Verdadeiros Diante Daquilo Que O Senhor Nos Pede Quais São As Suas Lepras Hoje Poderíamos Dizer Quais São As Lepras Que Você Tem Então Abra Sua Bíblia Capítulo 1 Versículo 40 Ao 40 45 Vamos Juntos Meditar A Palavra Do Senhor Para Realmente Termos Um Sentido Para Nossa Vida Que Sentido Este Padre Quantos Jovens Já Perderam O Sentido Da Sua Vida Quantos Casais Estão Dilacerados As Vezes Até Pela Falta De Deus Ei Você Acorde É Isso Mesmo Estou Falando Com Você Nesta Manhã De Forma Singular Ei Você Desperte Para A Vida Mas Padre Está Tão Difícil É Difícil Para Todo Mundo Então Dê Passos E A Palavra De Deus Nos Ensina Os Seguintes Ensinamentos Um Leproso Chegou Perto De Jesus Ajoelhou-se E Disse Senhor Eu Sei Que O Senhor Pode Curar Se O Senhor Quiser Jesus Ficou Com Muita Pena Dele Tocou Nele Disse Sim Eu Quero Fique Curado Você Está Curado Esta Expressão De Jesus No Mesmo Instante A Lepra Desapareceu Dele E Ele Ficou Curado Vejam Meus Irmãos Pequenos Versículos Porém Com Grandes Ensinamentos Este Homem Teve Uma Atitude Uma Atitude De Se Aproximar De Jesus E Só Teremos As Curas De Lepras Que Está Aqui Dentro De Nós Se Nós Nos Aproximarmos Do Senhor E Como Que Você Tem Se Aproximado Do Senhor Mas Como Assim Padre Eu Não Estou Entendendo O 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 Explicar Se Aproximar De Jesus Pela Espiritualidade Pela Palavra Que Nós Acabamos De Ler Pelas Nossas Orações Diárias Pela Santa Missa Que Você Participa Você Foi A Missa Ontem Ou Você Está Acomodado Preguiçoso Vamos Tirar A Preguiça De Lado Vamos Tirar A Procrastinação De Lado Vamos Tirar Esta Lepra Que Corrói O Seu Coração Por Isso Que O Padre Sempre Fala Com Você De Forma Singular Você Está Vendo Aqui Atrás Do Padre Esta Imagem Jesus Tocando Leproso Jesus Quer Tocar Em Você Também Mas Como Que Você Tem Se Aproximado De Jesus Se Aproxime Do Senhor Abra O Coração Abra De Forma Inteira E Verdadeira Só Assim Você Terá Todas As Lepras Todas As Situações Tiradas De Dentro De Você E Hoje Nesta Palavra Temos Este Convite A Sermos Pessoas Diferentes Pessoas Motivadas E Motivadas Pela Graça E Pela Inspiração Do Senhor O Leproso Hoje Pode Ser Você O Leproso Hoje Também Pode Ser Eu Por Isso Que O Padre Quer Oferecer A Você Qualidade De Vida Você Conhece O Livro Do Padre Reginaldo Alma Ferida Alma Curada Todas As Livrarias Do Brasil Produtos Que Evangelizam Também Então Que Você Possa Hoje Adquirir Este Livro Para Você Ler Leia Grife Faça O Seu Rascunho Dentro Do Livro Tem Lugares Que Você Pode Fazer Isso E Quero Falar Um Pouquinho Com Você Sobre O Capítulo Nove Deste Livro Padre Eu Já Tenho Livro Em Casa Que Bom Então Abra Agora Na Página 127 Capítulo Nove Padre Reginaldo Nos Escreve Assim Neste Livro A Cura Interior É Um Caminho De Fé É Um Caminho De Esperança Que Jesus Nos Oferece Para Restaurá-la Trata-se De Algo Que Interessa A Muitas Pessoas Que Desejam Viver Melhor Consigo Mesmas Do Que Com Deus E Com Os Outros Nosso Deus É O Deus Das Promessas Ele É Fiel E Não Falha Não Mente Não Foge Enviou Nos Seu Filho Jesus Para Curar Nossas Feridas E Nos Salvar Da Escravidão Do Pecado Abrindo Nos A Porta Do Céu Jesus Quer e Pode Curar Nossas Emoções Nossa Mente Nossas Lembranças Pelo Pelo Seu Sangue Redentor Pois Nos Ajuda Na Caminhada Para Ele Vejam Meus Irmãos Que Expressão Maravilhosa Que o Padre Reginaldo Nos Escreve Neste Livro Alma Ferida Alma Curada Sua Alma Está Ferida Sua Alma Ainda Está Leprosa Cure Esta Ranseníase Existencial Cure A Sua Vida Por Boas Leituras Como Esta Que Nós Estamos Indicando A Você Aqui Na TV Evangelizar Motive-se Mais Para Que A Sua Segunda Feira Para Que A Sua Semana Seja De Fato Abençoada Pela Misericórdia Infinita De Deus Alma Ferida Alma Curada É Um Caprito Expêndido Para Nós E Ainda Pedir Licença Ao Nosso Diretor Para Ler Esta Oração Com Você No Ainda No Mesmo Capítulo Na Página 134 Tem Lá A Oração Pela Cura Interior Quero Ler Esta Oração Para Você Mas Que Você Também Possa Tomar Posse Desta Oração Dentro De Você Diz Assim A Oração Que O Padre Reginaldo Nos Escreve Neste Livro Senhor Peço A Cura Interior Vem Jesus Comigo Curar Todo O Meu Passado Cura Cura Minhas Minhas Mágoas Minhas Feridas Minha Timidez Meus Traumas Meus Medos Minhas Carências Afetivas Vem Jesus E cura Tudo O que Me Faz Infeliz Os Abusos As Ofensas As Humilhações A Solidão As Calúnias Que Já Sofri Senhor Eu Coloco Diante De Ti O Que Me Dói Mais Na Minha Alma Peço Senhor A cura De Tudo Que Me Feriu Desde O Momento Em Que Fui Concebido No Seio Da Minha Mãe Que Eu Não Seja Senhor Escravo Do Rancor Do Desejo De Vingança Da Falta De Perdão Senhor Vem Comigo Sozinho Eu Não Consigo Vem Comigo Na Minha Primeira Infância Nos Meus Primeiros Dias De Escola Na Minha Adolescência Jesus Vai Iluminando As Áreas Da Minha Vida E As Curas Senhor Vem Comigo Na Minha Juventude Nas Minhas Decepções Amorosas No Meu Casamento Vai Rezando Isso Meus Irmãos Ajuda Me A Perdoar As Pessoas Que Eu Esperava Que Me Amassem E Que Me Fazem Mal Jesus Vem Comigo Na Minha História Inteira Senhor Que Oração Poderosa Não Tome Posse Disso Vamos Ouvir Esta Canção Que O Júnior Preparou Para Nós E Neste Momento Respirar Aquilo Que Rezamos Cantando Tu És o Centro Da Minha Vida És a Razão Da Minha Alegria Não Quero Tirar Os Meus Olhos De Ti Quero Que Sejas O Centro Senhor Tu És O Centro Da Minha O Senhor É O Centro Da Nossa Vida O Senhor Precisa Ser O Centro Da Nossa Vida Mas Também Quero Fazer Hoje Nesta Manhã Um Convite A Você Associado Da Obra Evangelizar Você Que Também Não É Associado Este Convite É Para Todos Nós A Você Fazer O Seu Pix Nesta Segunda Feira Exatamente Para Mantermos Esta Programação No Ar Precisamos Da Sua Ajuda Da Sua Colaboração Porque Todos Nós Somos Responsáveis Pela Evangelização Pegue O Seu Telefone Celular Aponte Para O QR Code No Seu Televisor Abra O Aplicativo Do Seu Banco E Faça A Sua Doação Padre Quanto Devo Doar Geralmente As Pessoas Fazem Esta Pergunta Não Importa O Valor Faça Sua Doação Agora Porque Juntos Somos Mais Evangelizadores E Evangelizar É Preciso Muito Muito Obrigado A Você Que Já Fez A Sua Doação Muito Obrigado A Você Que Está Fazendo Agora Sua Doação Para De Fato Levarmos Adiante Esta Obra Que Evangeliza Para Levarmos Adiante O Canal Da TV Evangelizar A Tantas Pessoas Que Ainda Precisam Também Ter Esta Qual Dade De Vida Que Você Também Está Tendo Hoje Deus Abençoe A Todos Os Colaboradores Mas Temos Agora O Pensamento Do Dia Vamos Acompanhar Neste Momento Penso Que A Fé É A Extensão Do Espírito É A Chave Que A Porta Do Impossível O Padre Vai Ler Novamente Penso Que A Fé É A Extensão Do Espírito É A Chave Que A Porta Do Impossível Quais Impossíveis Você Tem Para Ser Aberto Na Sua Vida É Um Trabalho Que Eu Preciso Padre Então Tenha Fé É Os Relacionamentos Dentro De Casa Padre Então Motive A Sua Fé Meu Irmão Que Bom Estar Com Você Nesta Manhã Nós Vamos Para Um Breve Intervalo Fique Conosco E Já Voltaremos Nós Queremos Acompanhar Com As Imagens De Chapada Dos Guimarães Nesta Manhã De Segunda Feira Deus Abençoe A Todos Da Chapada Dos Guimarães No Mato Grosso Que Nos Acompanham Pelo Aplicativo Youtube TV Evangelizar Um Grande Abraço Adão Adão João Aparecido Bispo De Primavera Do Leste Paranatinga Deus Abençoe A Todos Vocês Pantam Como criança Perguntar Porquês Vamos flutuar Em um balão Que sobrevoa O amanhecer Vamos navegar Entre os navios Que no horizonte A se perder Nos lembrar Que tudo tem sua razão De ser E afinal Eu quero apenas Estar com Você Sombras do céu Já vem O anoitecer Também Com seus milhões De estrelas Que iluminarão Mais uma vez Com a palidez A sua luz Na imensidão Que a gente Vê Voltamos com imagens Da cidade De Arco Verde Pernambuco Canal 50.1 TV Evangelizar Um abraço A Dom Luiz Carlos Dias Deus Abençoe A todos Que nos acompanham Pela TV Evangelizar Vamos repartir Pensando bem Quantos sonhos Nos deixamos Pra trás Outros porém Nós tornamos reais Vida bela Linda Vida Por que não viver Muito tempo ainda Junto com você Vida bela Linda Vida Por que não viver Muito tempo ainda Junto com você Mas que bom Nesta manhã Estar com você Iniciando bem Esta semana Não é mesmo Querido Galo Joaquim Iniciando bem A semana Na TV Evangelizar Galo Joaquim Ainda não tomou Seu café da manhã Gente Tá vendo Ele tá meio bravinho ainda Mas já já Nós vamos alimentar O Galo Joaquim Também Aqui na TV Evangelizar Por isso Uma alegria Estar com você Nesta manhã Toda a equipe Da TV Evangelizar Trazendo a você Qualidade de vida Qualidade digital Por todo o Brasil Por isso que sempre Insistimos com você Colabore Faça sua doação Partilhe o pouco O pouco com Deus É muito Para levarmos adiante Esta programação Evangelizadora E hoje Nós temos Um convite Especial a você Exatamente Hoje é segunda-feira E temos A noite De louvor Aqui na programação Da TV Evangelizar Você que é de Curitiba Região metropolitana Você pode participar De forma presencial Vai ser em nosso santuário Nós queremos trazer A você hoje A irmã Maria Joana Irmã Maria Raquel Irmã Maria Baquita E o irmão Emanuel Juntos com o padre Rafael Vieira Nesta programação Que você vê aí No seu televisor Noite de milagres Nesta série Da noite de louvor Você que é de Curitiba Região metropolitana É o nosso convidado Presencial Venha A partir das 18 horas Já estaremos aqui Acolhendo você No santuário Hoje será no santuário Não aqui no anfiteatro Para trazermos Nossas famílias Filhos Parentes Que estão viajando Passando por Curitiba Venha hoje Para a noite de louvor Noite de milagres Para a sua vida Para a sua caminhada Eis aí o padre Rafael Que também estará conduzindo Esta noite Com as irmãs religiosas Que você vê No seu televisor Vamos juntos Neste momento Elevar uma prece a Deus Nesta noite de louvor Com estes que virão Então Você É o nosso Convidado Especial Para a noite De louvor E dizer a você Que diante da programação Da TV Evangelizar Tem momentos únicos Verdadeiros E momentos Ímpares Em um dos programas Experiência de Deus Com o padre Reginaldo Mazotti Temos um testemunho Então vamos Ouvir este testemunho Com o nosso Querido padre Mazotti Escute este testemunho De Pedra Azul Minas Gerais Sua benção Padre Reginaldo Meu nome É Francilene Sou casada Há 13 anos Já tínhamos um filho E depois de algum tempo Resolvemos tentar Uma segunda gestação Porém Eu não estava Conseguindo engravidar Em maio De 2020 Comecei junto Com o senhor A novena De Santa Rita De Cássia Logo Engravidei Comecei o pré-natal E veio o susto Eu estava Com deslocamento De placenta Muito grande O médico Disse Que eu não Consegueria Levar a gestação Adiante Eu respondi Que meu filho Foi um presente De Deus E não faz A obra Pela metade Ele me olhou Riu Sacudiu a cabeça Eu cheguei em casa Dobrei os joelhos E clamei Pela intercessão De Santa Rita De repente Senti uma dor Muito forte Na barriga Cheguei a pensar Que estava perdendo Meu filho Me deitei Acabei Adorbecendo Acordei Com uma mulher Sentada na cama Com a mão No meu ventre Não vi mais a mulher Quando levantei Parecia ser um sonho Quando fiz A ultrassom Novamente Minha placenta Estava colada O médico Não teve Respostas Eu porém Afirmei Não tinha dúvidas Eu recebi Um milagre Pela intercessão De Santa Rita De Cássia Foi o milagre De Deus De Jesus Das Santas Chagas E Santa Rita Que intercedeu Meu filho Fábio Gael Nasceu Dia 15 de fevereiro De 2021 É lindo Inteligente E com muita saúde Toca o sino A trombeta Sacristão Um grande abraço Padre Francis Leni Pedra Azul Minas Gerais Deus abençoe Veja que benção Este testemunho No programa Experiência de Deus Com o nosso querido Padre Manzotti Logo mais Às 10 horas Ao vivo Com o nosso querido Padre Manzotti O programa Experiência de Deus Acompanhe conosco Estes momentos Fortes de fé Com o nosso querido Padre Manzotti Mas dizer a você Meu irmão Minha irmã Que temos aqui Um convidado Especial hoje O Papa Francisco Nomeou O Padre Agnaldo Timóteo Membro E vigário Geral Do clero De Sobral Ceará Nomeou Como novo Bispo Da Diocese De Guaranhum No Estado Do Pernambuco Bom dia Padre Agnaldo Muito bom dia Padre Jorge Um grande abraço Ao Senhor Nesta manhã Que bom poder participar Desse programa E poder acompanhar Essa evangelização Que vocês realizam De modo tão bonito Que chega a tantas casas Seja Seja bem-vindo Na TV Evangelizar Mas Padre Agnaldo Antes de começar A nossa conversa O nosso bate-papo A nossa entrevista A TV Evangelizar Tem uma surpresa Para o Senhor Acompanhamos É um momento De muita alegria De muito júbilo Para mim De uma maneira Particular O ser bispo Da Diocese Sobral Da qual Ele faz parte Desde a vida Desde a sua infância Desde toda a sua existência E também Porque ele foi nomeado Bispo de Alcesano De Garanhuns Minha terra natal Então eu tenho Um duplo motivo Para me alegrar Especialmente Porque conhecendo O Padre Agnaldo Tem sido Um excelente Cooperador Um excelente Colaborador Meu vigário geral Por já Vários anos Eu sou testemunha Também Que ele é um Bom pastor Um pastor Com cheiro de ovelhas Um homem que Se dedica Com muita simplicidade Com muita humildade E também Com muita competência Em tudo Aquilo Que faz Peço que todos Rezem Nesta intenção Para que O Dom Agnaldo Seja Um bom E feliz Pastor Para que Nosso Senhor Jesus Cristo Providencie Pessoa competente Para dar continuidade Ao trabalho Que ele realizava Comigo E que a igreja E que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo A vida Com o verdadeiro O verdadeiro pai O grande amigo O irmão Com quem Aprendi Tantas coisas De fato Entre nós Um vínculo Muito forte Não só aquele Que nos liga Por fazermos parte Da visão de Tantas teses Mas também um vínculo De amizade Sincera Monsenhor Fale-nos Uma pergunta Talvez Que o Senhor Já tenha Ouvido Depois Da sua Nomeação Quando o Senhor Recebeu O telefonema Precisamos Que você Venha Na Anunciatura Apostólica Como que foi Esta Emoção Para o Senhor De fato É um dia Muito marcante Primeiro porque Como eu disse Numa carta Que redigi Para a Diocese De Garanhuns Na ocasião Da publicação Da nomeação Não era algo Por mim Esperado E nem desejado De modo Que recebi Essa notícia Com muita Surpresa E também Com muito temor Mas Como sempre fiz Dei o meu sim A igreja Me dispondo A abraçar Essa missão Que o Santo Padre Queria Me confiar E desde então Eu me preparado Para isso Contando com As orações De tanto povo Da Diocese De Garanhuns Da Diocese De Sobral E dos amigos Dos parentes Dos familiares Enfim E de todo o esforço Que tem feito A Diocese De Sobral Nesse sentido Monsenhor Diante Desta Sua fala Sabemos Que as Responsabilidades De um bispo De um arcebispo São grandes Com o clero E principalmente Com o povo De Deus E como que estão Os preparativos Para a sua Ordenação E claro Para assumir Esta Diocese Pois bem A minha ordenação Será já Amanhã Se Deus quiser Às 19 horas Na Catedral De Sobral Aqui pertinho Para Essa celebração Já hoje Eu conversei com O administrador Diocesano De Garanhuns Estão vindo de lá Várias pessoas Padres Diáconos Seminaristas E leitos E se unirão A outros tantos Que daqui Da região Da Diocese Especialmente Das paróquias Por onde eu passei Estarão Constituindo Aquela assembleia Litúrgica Da missa Da minha ordenação A missa Da ordenação Portanto Será amanhã E o início Do ministério Pastoral Em Garanhuns Com a posta canônica Será No dia 6 de agosto Na festa Da transfiguração Do Senhor Também tudo Já está Bem encaminhado Essas são As notícias Que eu tenho De lá Imaginamos Que o Senhor Já está Criando laços Na sua Diocese A qual o Senhor Vai assumir Como pastor Com o seu Báculo Pastoral Direcionando Claro O clero O seu povo Também as Atividades Pastorais Quais Perspectivas Pastorais Monsenhor O Senhor Tem para esta Sua Diocese Assumindo A vida Pastoral Deste seu povo É uma Diocese Que já tem Mais de 100 anos E que tem Uma considerável Caminhada Pastoral E nesta Caminhada Muito tem sido Feito O evangelho Tem sido Anunciado As sementes Do reino Têm sido Lançadas E muitos Frutos Já foram Colhidos Então A minha Primeira Postura Vai ser De me Inserir Nessa Caminhada E me Unir Aqueles Que estão A caminho Para que Como Tenha nos Advertido O Papa Francisco Caminhar Juntos Com Todos Sem Deixar Ninguém Para trás Essa é a Primeira Linha Pastoral Que nós Queremos Abraçar Monsenhor O senhor Escolheu O seu Lema Em Verbo Tuo Que significa Em atenção A tua Palavra Explique-nos Para nós A sua Inspiração E também O que Inspira O senhor A escolher Este lema Para sua Ordenação Episcopal Embora eu Tenha Formação Canonista Por ser Padre Eu amo E estudo Muito A palavra De Deus É algo Que está No meu Coração E Escolhi Essa passagem Por ser Ela muito Significativa Para mim Especialmente Neste momento Da minha Vida Quando recebi O chamado Do Papa Para assumir Essa missão Consciente Das minhas Fragilidades Como um dia Fez Pedro Diante Do desafio Que Jesus Lhe lançava De ir Adiante Para as Águas Mais Profundas Pedro Diz Em atenção Confiando Sobre A tua Palavra Eu vou Lançar As redes Então Essa é a Minha Mesma Postura Consciente Das minhas Fraquezas Eu confio Na palavra Daquele Que me Chamou E eu sei Que ele É fiel Por isso A escolha Deste Lema Monsenor Monsenor O sinal Da TV Evangelizar Também Está Em Garanhuns Na Diocese Que o senhor Vai assumir Agora Como pastor Deste Rebanho Tão Numeroso E queremos Que o senhor Pudesse Deixar Aqui Um abraço Também A palavra Do pastor Agora Diocesano Desta Diocese Que com Certeza O senhor Terá Muito Trabalho Para Manter E levar Este povo Adiante Para que tantos Possam Fazer Sempre Claro O encontro Pessoal Com o senhor Qual Mensagem O senhor Traria Para o seu Rebanho Nesta Manhã Antes de tudo Agradecer Desde já As orações Que todos Têm Feito Por mim E por esta Nova etapa Da minha vida E da vida Daquela igreja De Ocesano Agradecer Também As inúmeras Pessoas Que tem Entrado Em contato Comigo Que já Tem Partilhado A alegria Desta Deste Momento Agradecer O clero Que tem Estado Sempre Muito Presente Em comunicação Em comunhão E que já Começam a chegar Em Sobral Hoje Alguns já vão Concelebrar Comigo Na missa Da tarde E a minha Mensagem É Nós vamos Com a graça De Deus Conviver Como irmãos Caminhando juntos Procurando Realizar a vontade De Deus Neste chão Que é O território De Ocesano De Garenos Contem Comigo E saibam Que estarei Disposto A entrar Na vida E na história De todos Para caminhar Juntos A você Que está Em Guaranhos Nesta manhã Eis aí A palavra Do novo Pastor Desta Diocese Todos Estão Conosco Agora ao vivo Em Guaranhos Pernambuco Deus Deus abençoe A você Que está Conosco Mas também Monsenhor O senhor pediu Para ser nomeado Bispo No dia Do apóstolo São Matias Diga para nós Monsenhor Qual relação O senhor pode Fazer Entre este Santo E o seu Sacerdócio Na diocese Que o senhor Estará assumindo Como bispo Desta diocese Se trata Na verdade De uma providência Por razões Práticas A publicação Da nomeação Não poderia acontecer No dia previsto No dia 15 E então Se deu No dia 14 Por ser justamente O dia Do apóstolo São Matias E existe Inclusive Uma Coincidência Providência Neste fato São Matias Como sabemos É o 12º Apóstolo Aquele que foi Escolhido Para Ocupar O lugar Deixado Por Judas E Eu serei O 12º Bispo Da diocese De Barenunsa Então Isso também Se mostrou Muito significativo E creio Que Deus Também nos fala Através Destes sinais Monsenhor Deus Abençoe O seu Ministério O seu Episcopado Um grande Abraço Ao senhor Do nosso Querido Padre Manzotti Aqui da TV Evangelizar E com certeza As portas Da TV Evangelizar Estão abertas Ao senhor Quando o senhor Vier a Curitiba Seja bem-vindo Aqui na sede Da obra Evangelizar É preciso Muitíssimo Obrigado Um grande Abraço Deus Abençoe O senhor Padre Abençoe Todos os Telespectadores Que estão Participando Desse Programa Muito Obrigado Monsenhor Deus Abençoe O seu Episcopado Um grande Abraço Você que está Conosco Nós temos Ainda O nosso Programa Bom dia Evangelizar Que não Acabou Não é mesmo Galo Joaquim Cadê O nosso Galo Joaquim E nós temos Hoje Também Dizer a você Do evangelizar É preciso Com o nosso Querido Padre Manzotti A missão Está aí Evangelizar É preciso João Pessoa As muralhas Vão cair Que dia Será Padre Dia 27 De julho A partir Do meio Dia Parque Solon De Lucena Você Que é De João Pessoa Região Metropolitana Vamos juntos Para este Momento Forte De fé Com o nosso Querido Padre Reginaldo Manzotti Neste Primeiro Evangelizar É preciso João Pessoa Você também Pode ser Um voluntário Para este Evento Religioso Você pode Acessar Padre Reginaldo Manzotti .org .br E lá Você terá Todas as Informações Vamos juntos No primeiro Evangelizar É preciso João Pessoa Deus abençoe A todos De João Pessoa Deus abençoe A todos Que estão Na região Metropolitana De João Pessoa Que vão Participar Juntos Com o Padre Com o Padre Reginaldo Neste Momento Forte Do Evangelizar É preciso Nós queremos Agora Deixar Uma Benção Especial Para você Deixar Uma Benção Especial Para as Famílias Deixar Uma Benção Especial Para os Doentes Para os Acamados Ao lado De Jesus Das Santas Chagas Em Suas Chagas Gloriosas E pela Palavra Do Senhor Que hoje Nós ouvimos Tirar As Nossas Lepras Muito Obrigado A você Que esteve Conosco No Bom Dia Evangelizar Muito Obrigado A você Que permanece Conosco Neste Dia Dedicado Ao Espírito Santo De Deus Receba Esta Benção Neste Momento Em sua Vida O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Desça Sobre Você Sobre Sua Casa Sobre Vossos Filhos E Filhas A Benção Do Pai Filho Espírito Santo Amém Fique Agora Com a Nossa Querida Carol Tormena Neste Novenário A Nossa Senhora Do Carmo Logo Mais Nosso Querido Padre Reginaldo Manzotti Ao Vivo Com o Programa Experiência De Deus Deus Te Abençoe Copiosamente Obrigado Júnior Pela Sua Presença Conosco Quero Agradeço A oportunidade Mais uma Vez Padre É Sempre Uma Alegria Alegria A nossa Tê Obrigado A todos Nós vamos Saindo Agora Com o Engenheiro Beltrão Conosco Ao vivo Aqui Pela TV Evangelizar Deus Abençoe A você Copiosamente De Engenheiro Beltrão Que nos Acompanha Nesta Manhã No Bom Dia Evangelizar Canal 31.1 É de sonho E de pó O destino De um sol Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço E de nó De gibeiro De ló Nessa vida Cumprida A só E vem aí O nosso Querido Padre Anderson Rosa Com o Programa Com a Palavra Ao vivo Aqui Na TV Evangelizar Ilumina Mina Escura E Funda O Trem Da Minha Vida Sou Caipira Pira Por A Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina Mina Escura E funda O trem Da minha Vida